Fala aí pessoal, aqui é o Ben Xtreme trazendo mais um vídeo aqui no canal galera Vamos começar hoje uma série épica no canal Estamos trazendo aqui um mod chamado Extra Craft Olha o soquinho Olha como é que ocorre, tão bonitinho O Rodrigo galera, ele fez um mod pack aqui pra gente muito bacana Colocando o Extra Craft aqui pra gente Pra quem não conhece o Extra Craft, ele é um dos mods mais, mais, mais difíceis que existe aqui no Minecraft Galera, ele adiciona muitos tipos de mobs diferentes e um boss, o God Sim galera, e pra gente enfrentar esse God, nós temos que criar um portal de pedras divinas É um Divine Portal, alguma coisa assim E cara, vai ser muito, muito hard a gente conseguir Deixa eu ver se tem algum mob aqui pra eu poder... Ali, olha lá galera, já tem ali Aquele ali é o Trog Deixa eu mostrar pra vocês, deixa eu virar aqui minha câmera Apertar F1 Cadê? Ali embaixo Ali galera, ele parece um Eurobrine O Eurobrine E o nome dele é Trog Galera, uma conversa rápida aqui com vocês Se vocês ficaram felizes de eu ter retornado ao Minecraft aqui no canal Porque eu pretendo fazer muitos, muitos episódios desse mod aqui, dessa série Deixa aquele like galera, compartilha o vídeo Vamos tentar bater recorde de like nesse vídeo aqui de Minecraft Que é muito importante o apoio de vocês Então se você não deu like, deixa seu like aí agora E escreve no comentário Galera, vamos ajudar o tio Venom e deixar o like aí Que é muito importante mesmo Bom galera, vamos começar então aqui O nosso jogo Já me afastei dele Porque ele é um cara muito... Muito temperamental Deixa eu ver se eu consigo encontrar algum mob diferente aqui Eu tô correndo igual uma besta, velho Aqui galera Ali Aqueles ali são os titãs Aqueles ali são os titãs Eu vou tirar aqui o shader Só pra vocês verem como que ele é Eu acho que o shader dá pra vocês verem melhor Olha, aquilo ali são dois titãs que tem ali galera E eles tem muita vida E a gente não consegue fazer praticamente nada Agora contra eles Então o que eu vou fazer Vamos começar como um bom samaritano Pegando aqui nossa pedra galera E nosso objetivo é ir pro céu Por que? É indo pro... Lá que está o God, né? O Deus Aqui do Extra Craft Galera Nós precisamos Criar um portal divino Ir pro céu E sumonar O God Com uma varinha divina Galera E pra ativar o portal A gente precisa também Da varinha divina E é muito Vai ser muito difícil Muito hard A gente craftar Essa varinha divina Deixa eu transformar já aqui Fazer um workbench rapidamente rápido Beleza O Rodrigo galera Ele tinha dito que A gente Com um machado Com um machado mesmo Com um machado A gente consegue Derrubar Uma árvore Cortando O último bloco dela Então vamos fazer Então aqui um machadinho De madeira Galera Ou não sei se tem Um machado especial Pra gente fazer isso Caraca Eu já devia fazer Um buraco na caverna E buscar armaduras Pra gente Galera Esse... Caraca Esse mod Vocês não sabem O quão difícil Ele é Opa Já temos aqui uma maçã Beleza Já vamos matar aqui Nossa Machadinho é bom Matamos a Nossa Estamos matando Com uma burduada Que delícia Cara Vem cá galinha Eu vou matar Muitas galinhas Caraca Sabe o que precisa Aburgente galera Ovelhas Eita Eu estou vendo Uma claridade lá Eu não sei Se vocês querem Que eu jogue Com shader galera Eu estou aqui Cheio de shaders Esse contínuo É o que eu acho Mais interessante Ó Fica muito bonito O jogo Muito bonito mesmo E eu precisava O que eu estava dizendo Eu precisava encontrar Ovelhas galera Eu não quero ir muito Para ali Porque ali está Aquele aerobrine Ele me mata Com um hit Galera Antes da gente Começar a enfrentar Os mobs Ali tem um titã Ali galera A gente precisa Nos fortalecer Fazer espadas Ai caraca Caraca Aquele cara Ele é fraco Ele é fraco Galera Seguinte Seguinte Vamos fazer aqui Uma picareta Rapidamente Rápido Que a gente vai fazer Uma espadinha De pedra E eu acho Que aquele Pelo menos Aquele mob ali A gente vai conseguir Matá-lo Galera Eu acho Não tenho certeza Beleza Eu deixei os gráficos Em tamanho grande Para vocês Conseguirem ver No celular Porque a maioria Da galera Que assiste vídeos É pelo celular Se você está assistindo O vídeo Pelo celular Deixe aquele Seu like Celulástico Nós nascemos Num lugar bom Porque é um lugar Bem plano Dá para a gente Fazer a nossa Fortaleza Aqui Se bem que eu não sei Se a gente vai ter Tempo de fazer Uma fortaleza Porque os caras Aqui são São hard Galera Deixa eu apertar Aqui o R Deixa eu apertar o R Ah Porque eu estava Pesquisando uma espada Galera Olha só Divine Olha a gente Clica nela E diz o que Que eu preciso Para fazer a Divine Olha Olha galera É muito difícil Precisamos desse Elementium Engote Para fazer Deixa eu apagar Isso aqui embaixo Para vocês poderem ver Tudo que tem Aqui no mod Se liga galera Tem muita coisa Tem muita coisa Meu Deus O mod está recheado Tem até coisas bonitas Para a gente colocar Na nossa casa Olha Aqui começam As espadas Alumínio Opa Dá para a gente fazer Opa Beleza Beleza Olha galera Deixa eu ver Aqui Essa aqui God's Word A espada de Deus Ela não é Não dá para craftar A gente só consegue Ela quando a gente Mata o Deus E para matar o Deus Tem que ser com essa Herodir galera Esse Herodir A gente precisa Ir no inferno Conseguir Esse Infernal Blade Está vendo Que é dropada Eu acho que é dropada De algum mob Lá no inferno E dessa Isso aqui Cara A gente vai levar Uns 50 episódios Para a gente conseguir Ir no céu E encontrar Deus Galera Eu vou fazer Uma espada Rapidamente Rápido Aqui Porque eu quero Matar alguém Cara Isso aqui Ficou muito bonito Esse movimento Cara Rodrigo Obrigado pelo Modpack E a thumbnail Galera Ficou monstruosa Caraca Não quero fazer isso A thumbnail Ficou monstruosa Quem fez Quem fez a thumbnail Quem fez Vendo a thumbnail Mano o Trevor O Trevor O Trevor O Trevor O cara é Sensacional Passa no canal Do Trevor Galera Que o bicho Ele é fora de série Deixa eu colocar aqui Beleza Bom Já temos uma picareta E uma espada Tinha ali um Caraca Vamos dar uma rodada Galera Que eu preciso Ali Tem ovelhas ali Eu preciso muito De ovelhas Galera Nossa Aqui o Paraíso das ovelhas Beleza Beleza Para quem Tu precisa de ovelhas Tio Veno Para a gente fazer Nossa cama Tem até uma ovelhinha Marronzinha aqui Cinza Perdão Olha Tem até um filhotinho De ovelha Caraca Não dropou Nenhuma lã Dropou uma lã Porque eu não tenho tesoura Não Vou matar os filhotinhos De ovelha não Vou matar só as ovelhas Véias Beleza Três lãs Vocês podem ficar Tomando conta Das ovelhinhas Para elas crescerem Caraca As ovelhas Já se reproduziram Muito rápido Cara Esse mod aqui De correr De correr não Dos movimentos Tá sensacional Olha Olha uma coisa bonita Galera Ó Ó Ó Os efeitos Da espada A gente dá até um 360 Aqui ó Bolado pra caramba Ó Caraca Tô me sentindo O Naruto Bom Eu não quero ele Aquele cara ali Ele é perigoso Porém aquele cara ali Galera Eu acho que eu consigo Matá-lo Mas ele tá perto De um titã Ele dropa Sai daqui Ele dropa Mach knife Ou couro Olha como ele é rápido Fica aí dentro da água Fica aí dentro da água Fica aí dentro da água Ele dropa Knife, couro e pão É o que ele dropa Galera Beleza Peguei Olha Dropou uma coisa Que eu não sabia Dropou uma coisa Que eu não sabia Dropou o Nuck Powder E um Dead Essence Uma Essência da Morte Nossa Vocês sentiram o drama Sentiram o drama Desse carinha Olha o titã Galera Olha o titã Cara Ele tá Eu vou trocar o shader Opções Shaders Vamos colocar esse aqui Zydrus Vibrante Olha como o titã Ficou Galera Olha que Meu Deus Tem outro trogue ali Galera Tem outro trogue ali Eita Peraí Eu vou matar esse aqui Venimi 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 Dodihan Venimi Venimi Dodihan Poké 260 Mulherada louca O venoninho Arrebenta Vem cá Morreu Beleza Eu tô com fome Tô com fome Eu preciso de Eu nem sei se eu tenho muita coisa pra comer Galera Eu nem sei se eu tenho muita coisa pra comer Eu tenho uma maçã Que eu posso comer Tranquilo Mas a maçã não vai Não vai mexer quase nada Caraca Eu não queria ir naquele Eurobrine Mas ele vai ficar aqui me vigiando O trogue ele é muito forte Ele tira muito Ele tira 2 de vida E ele tem 80 de vida Galera A gente ainda não pode mexer muito com trogue Opa O que lá em cima será que é Nossa ficou muito embaçado Eu vou colocar Sem shaders por enquanto Enquanto a galera não escreve Enquanto eu não sei Se a galera quer ver com shaders ou sem Eu vou deixar aqui um pouquinho sem shaders Galera Eu vou morrer Mas eu tô com o Keep Inventory ativado Ele é muito rápido Galera Não Eu não vou enfrentar ele ainda não Eu vou comer algumas carnes cruas Eu vou comer algumas carninhas cruas Não vem não Não vem não Tem um mago de fogo Que ele é muito bacana também Galera Peguei Peguei Deixa eu ver se eu encontro algum mago de fogo Pra mostrar pra vocês Enquanto isso a gente vai explorando O nosso mundo Se bem que era ali onde eu tava Que eu quero fazer a nossa casa Galera Esse primeiro episódio aqui Vai ser matança mesmo Exploração O segundo a gente vai fazer Sei lá Uma caverna E tentar Ficar forte Beleza Tem um trogo lá em cima Eu não sei se eu tenho Eu tenho carne de vaca pra caramba Vou comer tudo Se bem que ele aumenta só um Aumenta um e meio Deixa eu completar aqui minha energia Pro meu coração ficar completo E eu vou ali no trogo Galera Eu vou ali no trogo Porque ele é demais Beleza Porque eu quero mostrar pra vocês Como esse mod Ele tá maneiro Ele tá ali sozinho O outro trogo Tá sozinho também Mas se bem que se eu for no outro trogo Ele vai Opa Tô chutando zumbis galera Tô chutando zumbis Eu espero que não tenha Eu espero que não tenha nenhum titã Aqui em cima Tá o trogo Ele me viu Me viu galera Me viu Meu Deus Meu Deus Critical Critical Olha Tem 160 Na wiki dizia que ele tinha 80 de vida Meu Deus 160 de vida Esse titã Tem 260 Galera 260 de vida Eu queria mostrar pra vocês O mago de fogo Pra vocês verem como que o bicho É bolado Eu acho que pra ir perto das árvores Vai ter Cara É muito bom poder matar essa galinha Com apenas um hit Uma machadada A gente matou ela Isso é excelente Pelo menos de fome A gente não vai morrer galera Pelo menos de fome A gente não vai morrer A gente tem que achar uma caverna Eita Eita Ali galera Eu acho que eu vi um mago ali Eu acho que eu vi um mago de fogo ali Ali O mago de fogo aqui embaixo O mago de fogo aqui embaixo Galera Caraca ele já tá Ele já tá atacando fogo na gente E ele sumona os maguinhos de fogo Galera É o Fire Mage E a gente precisa encontrar O Demi God Pra gente pegar A essência divina Pra que tu quer a essência divina Tio Veno Pra fazer o portal Galera Pra fazer o portal Deixa ele vir Vamos afastar ele dos outros Vamos afastar ele dos outros Pra gente ver se a gente consegue Olha Ele sumonou Nossa Não tem galera Não tem como o cara lutar Contra esses caras Os caras são muito fortes Principalmente esse mago de gelo Se bem que eu queria tanto Mago de fogo Perdão Eu queria tanto matar Ele dropa Elemente Um powder E uma essência verdinha Que de momento Eu esqueci o nome Cara Eu vou nele de novo Eu vou nele de novo Deixa eu ver se tem alguém por aqui Deixa eu ver se ele vai me ver Ele tá pegando fogo Pera aí Eu vou fazer o seguinte Eu vou matar aquele cara ali embaixo Vem em mim Vem em mim Que tu é o mais fraco Da vila Tu é o mais fraco da vila Tu é o mais fraco da vila Tu não vai matar não Ai Chegou O bando todo Agora pode ser fraco Mas se tiver em bando Já era Caraca galera Caraca Três contra um Três contra um é covardia Vou morrer Morri Morri e matei um Morri e matei um Nossa Os titãs estão vindo pra cá Eu vou ali Eu vou ali com aqueles três Matei um Beleza Tem dois Os dois estão quase morrendo Galera Eu quero muito matar aquele ali Porque eu quero fazer uma luta sozinho Contra o mago de fogo Porém Eu não vou conseguir fazer uma luta sozinho Contra o mago de fogo Nossa Já tem mais gente ali galera Olha Já tem outro Meu Deus Cadê os caras Vem cá Vem cá Vem cá então Maldito Eita Tem outro Tem outro Tem outro Tem outro aqui Tem outro aqui galera Vem 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 então Então vem então Eles são muito rápidos Olha onde ele está Igual um cocodilho Caraca Está igual um cocodilho E ele escondido Vai me matar Vai me matar Vai nada Vai nada Vai calma 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 Vamos comer um bifinho aqui Para completar a vida A fome e a vida Eu tenho urgente Fazer uma fornalha galera E procurar uma caverna boa Para a gente ir Eu não vou conseguir matar Esse mago de fogo Eu precisava estar com a espada Pelo menos de ferro Estão ligados? Cadê ele? Cadê ele? Está ali Já me viu Já me viu galera Já me viu Já me viu Beleza Vamos deixar ele bugado aqui galera Vamos deixar ele bugado aqui Vamos matar esse mago de fogo Ele tem 180 de vida Os bichinhos dele passam Os bichinhos dele passam galera Beleza Passou mas eu matei Vem Vem Vou matar hein Vou matar no bug galera Beleza Eu quero muito pegar o que tu dropa rapaz Essa essência verdinha Que eu esqueci o nome Eu quero muito ver o que que é Ele dropa um elemento Element e um powder também galera Matei Cadê 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 que tu dropou nada Tu não dropou nada Pra mim mesmo Dropou nada galera Aí está tudo pegando fogo aqui Na minha volta Ah está aqui Aqui Eu sabia que ele dropava um foguinho verde Aí Vitalized Essence galera Isso tudo que eles dropam Dá pra gente craftar Alguns itens Que a gente vai precisar Usar né Na nossa Na nossa evolução Pra gente Conseguir enfrentar eles De igual pra igual Agora Qualquer um que eu chegue Eu vou tomar muito soco na cara Muito Não é pouco soco na cara não Vai ser muito Eu vou chegar perto Caraca Agora esqueletos Esqueletos Briga de esqueleto Mano monarca Caraca esqueletinho Vai me matar Morrer pro esqueleto Morri 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 Mas não dá nada Dá nada E agora eu quero mostrar pra vocês Um titã galera Quero mostrar pra vocês Um titã Esse vídeo vai ser mostrando Algum dos mobs Que tem aqui né Porque a gente tem que ir pro inferno Também Conseguir craftar Essa espada Aqui Heroda Mas antes de fazer a Heroda Nós temos que fazer A infernal Blade Que ela é Ela é dropada Meu Deus A capinha tá na minha cabeça Olha a minha capa Meu Deus Por que tu tá assim Opções Multiplayer Show cap Off Ué A capinha Ah beleza Beleza Voltou do nada Apareceu do nada Na minha cara Bom Vamos ali ver O titã galera Tem dois juntos Nossa velho Nossa Eu nem vou nesses aqui não Porque eles vão vir Pro meu respawn O meu respawn é aqui Então vamos fazer o seguinte Vamos ver se a gente Encontra algum titã Pra cá Pra gente não chamar A atenção deles Pro nosso respawn Eu gostei muito Desse lugarzinho Que a gente nasceu Muito velho Eu queria contar muito galera Muito com o like de vocês É importante Demais 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 O youtube Ele Olha galera Tem ali Esse aqui Perdão Esse aqui é o titã Esse aqui galera Esse é o titã Esse aqui Eu tava chamando ele de titã Ele não é o titã Ele é o Zei Zeidoran Ele é o zeidoran galera Zeidaron Alguma coisa assim Zeidaron Eu acho que é o zeidaron Alguma coisa assim É Zeidaron E o titã É esse todo cinza Caraca Eu não sei se eu vou neles Eu não sei Eu vou Porque eu Vou morrer Eu queria muito mostrar pra vocês Eu vou no titã Qual que tá mais perto Tá o zeidaron Opa Tem outro mago de fogo aqui Tem outro mago de fogo Já me viu Não, não me viu Não me viu Não me viu Se ele não me viu Aqui por baixo Tem alguém Aqui por baixo Tem uma galinha Tava dizendo O youtube não tá notificando Meus vídeos Nas boxes da galera Há três semanas atrás Meus vídeos estavam pegando De duzentos a trezentos mil views Agora não tá chegando A cinquenta Porque a galera não sabe O que eu tô postando Não tá Notificando pra galera Então Vocês marquem aí no sininho Galera Olha o titã aqui Essa pedrinha aqui Que ele dropa É muito chata Eles não dão nada Eles não dão nada Eles sumonam Caraca Caraca Eles sumonam Esses carinhas de pedra São o Stony Golem Stony Golem Perdão galera Stony Golem Eles não dropam nada Pra gente Só nos atrapalham mesmo Vem cá Stony Golem Tu é o Stony Então eu vou te craftar Com a minha careta Viu Só pra vocês verem Eu vou chegar aqui Perto do Zendoran Pra vocês também terem uma ideia De como é Já perdemos a nossa espada No próximo episódio galera Vai ser só A gente buscando As nossas coisas Caraca Mas tem dois ali Deixa eu passar E chamar a atenção deles Pra aqui Já me viu Já me viu Zendaron Zeldaron É o Zelda Zeldaron galera É o Zeldaron Vem cá Vem cá então O que que tu faz? O que que tu faz? Nossa ele não ataca não? Beleza galera Acho que vai ser fácil Matar o Zelda Se a gente tivesse espada Aqui de diamante Ou de ouro Ou de rubi Com certeza a gente Vai conseguir matar Esses dois Porque olha Eles não estão atacando Eles só vêm pra cima Não faz mais nada Assim de especial Caraca tem logo dois Por que que eu fui Onde estava só um? Caraca Eu tô indo pra perto dos Caraca Beleza Caraca Agora tá vindo o outrozinho ali Tá vindo o outro rapidinho A formiguinha atômica Ai não Maldito Bom A gente conseguiu Dar um dano crítico Nos caras Conseguimos dar um dano crítico Se a gente tivesse Espada Com certeza Nós íamos conseguir fazer Algo fenomenal Galera Eu tô pensando Em fazer a nossa A nossa casa Vai ser um esconderijo Pra já Mas claro que depois Vamos fazer uma fortaleza Em uma dessas Desses morros Galera Ah No soco é três E um desses morros Eu tava pensando Que fazer ali Naquela pedra ali Ou então naquela outra pedra ali Que tem bastante coisa Olha Sumiram os mods Ou é porque Me afastei muito Não ali O trog tá ali Galera O trog tá ali Talvez eu Ali Tão ali Tão ali ainda Tão ali ainda Tão ali ainda Opa Isso aqui é o que? Tolube Or Eles colocam também Muitos tipos de minério Pra gente poder Minerar Bom galera Esse foi o nosso Nossa Pra que? Sempre que eu morro Isso acontece Galera Aí Aí moleque Bom Galera Eu quero muito Que vocês deem like Nessa série E divulguem pra caramba Vai ser uma das séries Mais épicas do canal Vocês lembram do Mock Raiders? Então cara Esse aqui nós temos objetivos Também Que vai ser Ir pro céu E enfrentar Deus Beleza galera Esse nosso vídeo Vai ficar por aqui Se você não deu seu like Ainda Deixa aquele seu like Se não Ó Ó Ó Ó Ó Faz assim no like Galera Soque no like Beleza pessoal Obrigado mesmo Obrigado pela companhia De todos vocês Um super abraço Fiquem Bem Hahahaha J Transcrição e Legendas Pedro Negri